Galera, vocês não vão acreditar no que aconteceu. Hoje eu vim aqui no viveiro de minhas codornas Bob e Mike e eu tive uma grande surpresa, pessoal. Eu tô muito feliz mesmo. Olha só, eu cheguei aqui hoje e ali no canto, pessoal, eu vi um ovinho branquinho. Só que eu achei que era ovo de passarinho, porque o ovo era pequenininho assim, não tem branquinho. Ele disse que era os periquitos. Falei, ah, dessa é os periquitos que botou e caiu no chão. Mas, pessoal, eu nem cheguei entre lá, nem querendo. Eu vou entrar agora junto com vocês. Não dá pra ver lá aqui em direto por causa do sol. É por isso que tá dando esse reflexo aqui, pessoal. Então, eu nem criei lá dentro, só vi de longe. Eu tô na esperança, pessoal, que seja o primeiro ovo aí das minhas codornas Bob e Mike, pessoal. Então, vamos entrar ali pra ver se realmente é, pessoal. Se for, eu tô muito feliz mesmo. Olha aí, ó, as codornas estão aí dentro aí. Olha aí as codornas Bob e Mike, pessoal. Infelizmente, aconteceu uma trajeta que uma dessas ali, olha, daquelas caramela ali acabou falecendo, pessoal, morreu. E eu fiquei triste demais, pessoal. Mas, olha aqui, olha elas aí, pessoal. E eu vou mostrar pra vocês onde elas bataram, pessoal. Eu tô muito feliz mesmo. Vou ver junto com vocês aqui, pessoal. Se for, eu já vou juntar os ovos delas pra mim colocar a chocar, pessoal. Eu quero render bastante dessas codornas. Eu achei elas lindas demais, demais, demais mesmo, pessoal. Deixa eu baixar a porta direitinho pra não sair. E olha, pessoal. Olha aqui. Olha aqui, pessoal. Olha o ovinho que tava aqui no cantinho. Eu achei que era ovo de passarinho, pessoal. Eu achei que era ovo dos periquitos ali em cima, ali, ó. Porque os periquitos, eles conseguiam jogar uns ovos pra fora. Mas ele é um pouco maior que os ovos de periquitos, pessoal. Então, é realmente ovos aí, pessoal. Das codornas Bob e Mike. Quer que eu dê um foco aqui no vídeo, ó. Eu nem mexi, pessoal. Onde elas botou, eles ficaram. Mas, pessoal, eu tô feliz demais. Olha, depois de um tempo, finalmente, aí, elas botou o seu primeiro ovinho, pessoal. Olha que linda. Esse é branquinho, pequenininho, pessoal. Eu achei que era de passarinho. Porque olha o tamanhozinho aqui, ó. Um ovo pequenininho desse aqui vai ser, né? Dessa de passarinho. Que jogou no chão. Mas não é, pessoal. Aí eu lembrei que quando eu coloquei chocar, os ovos delas realmente eram pequenininhos, pessoal. Os ovos delas são pequenininhos assim mesmo. É normal elas bloquearem uns ovos pequenininhos assim, ó. Tá tendo na claridade. Deixa eu ver se pro lado de cá fica melhor pra vocês. Olha aí, pessoal. Olha aí que lindo o ovinho delas, pessoal. Olha aí, ó. Elas com tudo no cantinho. Vocês podem ver as codonas Bob White. Olha aí que lindas essas codonas, pessoal. Olha só ozinho pegando elas aí. Daqui é pra gente ver melhor a coloração delas, pessoal. Eu acho que tem macho. Eu acho que tem um macho aqui só, pessoal. Então, se for, no caso vai ser uma... Quatro fêmeas e um macho. Quatro não, né? Duas, quatro, cinco fêmeas e um macho, pessoal. O macho é esse branco ali, ó. Tem uma branca, desculpa. Aquela ali com a cara branca, tá vendo? Essa ali com a cara branca é o macho. Agora, esse branco aqui, eu só vou saber se ele é macho ou fêmea se eu pegar ele. Não dá pra saber só olhando. Mas aqui lá que é o macho, tá vendo? E as outras ali é fêmea, pessoal. Vamos ver se é só esse ovinho aí mesmo. Eu acho que pra cá não tem mais. Não tem mais pra cá, não. Não tem, não tem mais. Tá vendo? Que é só esse ali, pessoal. Eu vou até fazer um ninhozinho pra ela. Que eu falei que eu ia fazer um ninho pra elas. Pra quando elas começaram a bocar. Mas eu achei que elas iam demorar mais a bocar, pessoal. Não achei que elas iam começar a bocar agora. Mas sacanagem, pessoal. Justo que agora, quando elas começaram a bocar, aquela codorninha morreu, pessoal. A codorna caramela acabou morrendo. Aí você vai ter mais uma fêmea pra bocar, pessoal. Eu tô feliz demais dos meses. Vocês não tem noção, pessoal. Esperei bastante tempo pra elas começarem a bocar. O único ruim delas é que elas demoram muito, pessoal. Elas demoram demais aí a começar o seu ciclo de postura. É seis meses. Mas na verdade eu nem sei se tem seis meses. É quatro ou seis meses, pessoal. Que elas demoram pra bocar. Aliás, eu bebo em náquilo no bebidol, que é o macho ali, pessoal. Eu não sei quanto tempo certinho. Depois eu vou olhar quanto tempo que tem. Que eu tenho elas. Mas é isso. Quatro meses. Eu sei que tem mais de quatro meses que eu tenho elas. Porque se eu não me engano, é quatro a seis meses pra elas começarem a bocar, pessoal. E elas foram hoje e botou aí, ó. Seu primeiro ovinho. Pessoal, olha aí que bonitinho. Primeiro ovinho das codonas, Bob White. Que eu feliz demais, pessoal. Eu vou quer guardar ele aqui. Só que esses primeiros assim, não é bom colocar a chocar, não. Porque isso não é 100% fértil. Aí eu vou juntar depois de uma semana. Vou começar a juntar os ovinhos delas. E vou chocar, pessoal. Se Deus quiser, mais pra frente aí eu vou ter bastante ovinhos assim. Pra poder até vender pra vocês também, pessoal. Que eu feliz demais. Primeiro ovinho delas aí. E eu vi, pessoal. Eu passei aqui. Eu não entrei aqui. Eu só passei aqui assim e vi que ele ouvindo o canto. E veio assim, ah, deve ser das codonas. Das codonas. Deve ser dos ali, dos periquitos, né? Aí na hora que eu passei lá, eu fui pôr comida com minhas codonas de gancho do lado ali primeiro. Aí quando eu quero colocar comida pro pijão, eu pensei, vai. Mas, peraí. Elas botar ovo branco e pequeno também. Será que é ovo delas? Aí eu vim aqui e já comecei a fazer o vídeo pra vocês, pessoal. Sério mesmo. Estou muito feliz, pessoal. Vamos ver. Se elas continuarem botando, eu vou fazer mais vídeos pra vocês. Vou fazer vídeo pra vocês também, pessoal. Deu fazendo aí um... Fazendo aí um ninhozinho pra elas. Uma vez eu fiz um ninho de papelão com minhas codonas. Elas gostaram demais. Eu vou arrumar um papelãozinho depois. Vou fazer um ninhozinho pra elas pra ver se elas botam no ninho, pessoal. Se elas botarem, ela vai ser top demais. Eu não acho que... Eu não sei se essas aqui choca, mas eu acho que essas aqui não chocam também não. Mas eu tenho a chocadeira, pessoal. E se elas funcionarem botando, eu vou juntar e vou pôr na chocadeira pra chocar. Só que, pessoal, os ovos delas, se eu não me engano, eu acho que é 24 dias pra nascer também. Demoram mais que ovo de galinha, pessoal. Amorar essas codornas é um pouquinho complicado mexer com elas. Por isso que elas é bem raras. Porque o ovo delas demoram muito mais que os ovos das codornas gigantes. Elas demoram muito mais pra começar a botar. E elas não botam direto igual as codornas. Elas tem temporada, pessoal. Elas botam em temporada. Mas, certo, pessoal, que eu muito feliz mesmo. Mas, se Deus quiser, eu vou estar vendendo novas ofertas delas pra vocês também, beleza? Valeu. Se você segue o que eu queria, pessoal, já me chama aí no WhatsApp, beleza? Eu vim dar o codornas gigantes aí. Mas, pra frente, vou estar vendendo delas aí também. Vai ter muita coisa no canal, pessoal. Então, se inscreve no meu canal pra vocês não perderem nada, beleza? Então, valeu, que a próxima é nóis.